Fala pessoal, Kitnet sou eu na área com vocês, espero que ele não me conhece, meu nome é Olavo e hoje estamos aqui nas nossas casas para vender pessoal Vou mostrar a atualização para vocês, como é que está ficando a nossa atualização, a nossa casa É praticamente uma semana e meia sem gravar aqui, mas acredito que adiantou bastante coisa Vou mostrar para vocês com detalhes como é que está ficando a nossa casa para vender, que agora estamos com duas casas Beleza? Então isso aí, fica no vídeo Olha pessoal, como é que está ficando o formato, está criando forma a nossa segunda unidade Vou mostrar para vocês logo a nossa segunda unidade, como que ela está ficando Está bem atualizada, a diferença da outra sim, bem atualizou Olha aí, isso aqui é a nossa frente, a nossa casa Já estamos fazendo a parte onde vai aquela laje, vai ficar igualzinha aquela outra Olha aí, bem adiantada, vou entrar aqui para mostrar para vocês a parte da nossa garagem Praticamente quase toda ela foi finalizada Olha aí, toda rebocada em cima Fica ali, falta fechar alguns pedaços da outra Olha aí O que está ficando Ainda falta finalizar aqui também, a laje Vou entrar logo aqui dentro Ainda não, vou mostrar para vocês como é que está ficando a atualização Olha aí, olha como vocês estão vendo aí Já aproveitei essa outra parede como se é um muro para outra A economia que nós teve Olha aí, aqui é a nossa corredonia que vai ficar Pessoal, essa casa aqui, eu creio que vai ficar melhor do que a outra Em questão de sombra Olha o espaço que ficou aqui Aqui vai ser sombra tanto de manhã como de tarde Esse espaço Então vai pegar lá no fundo Olha aí Aqui também, eu creio que falta encher ainda essa parte de cima Mas aqui já foi toda feita a avenaria Só falta subir E começar o reboco aqui Olha aí O muro aqui também, praticamente todo finalizado atrás Só falta encher as caixarias Olha lá Olha, tudo levantado Só falta encher aqui E fazer a nossa contra-liga Olha aí Como é que está ficando já Mudou o visual já, né A questão dessa parte Olha aí O nosso fundo aqui Essa parte do fundo Só falta finalizar a caixaria ali Deixei de caixaria concretar Para ficar igualzinho a outra É isso aí como é que está ficando Nosso muro essa semana Aqui ele já finaliza Tá faltando só A treliça da parte de cima E botar para encher essas caixarias E começar o reboco Olha aí A parte de dentro Começou sendo rebocada já A parte da frente Só para a entrada aqui Foi toda feita e colocada Nosso conduíte já Passou o conduíte Olha aí Acho um muro também Vocês estão vendo a diferença da outra Essa daqui Nós estamos colocando antes A outra deixou a brecha Depois foi quebrar Mas não muda muita coisa não Olha Esse aqui já foi tudo rebocado Onde vai ficar o nosso Painel principal Da nossa energia Vai vir passando por baixo E vai até lá na frente Olha aí como é que está ficando Top de linha, né Olha aí Esse aqui é o nosso quarto suíte Esse aqui foi rebocado Só o nosso banheiro Até da altura Mais ou menos De dois Dois metros e meia Ainda falta um pouco Essa é rebocada Nosso quarto suíte Já quebrou algumas partes Olha aí Corridorzinho Nosso banheiro Está bem todo rebocado Já Tanto embaixo Como em cima Só está faltando Passar hidráulico E aqui A nossa cozinha Cozinha também Pessoal Deram um pega Aqui Toda rebocada Hoje Vai de cima Lá também Toda rebocada Legal para essas Conduíte Aqui também Toda rebocada E aqui E aqui Vai ser O nosso Quarto Quarto Com o janelão Olha aí Essa aqui Ainda vai ser Rebocada É isso aí Vou mostrar para vocês Então pessoal Esse aqui É o resumo Da nossa segunda Casa para vender Ela está Adiantada Algumas partes Falta só Finalizar A parte Do nosso Pratibando Lá em cima Para poder Ir direto No reboco Mas quanto isso Só estão finalizando O nosso reboco Aqui também Recapitulando novamente Foi tudo Feito já Da altura De cinto Nosso entijolamento Falta encher A nossa caixaria E fazer A nossa Contraviga em cima Que eu priorizo Colocar Para não ter Fissura e rachadura No muro Como o solo Ele trabalha Então Evita muito isso Sempre vai acontecer Mas vai evitando Eu estou na prática Estou aprendendo Como é que funciona Olha pessoal Uma coisa boa Acabou cair um pix Aqui Lá das nossas kitnet Para vocês Estão vendo Para vocês Verem como é Que é a nossa administração Eu evito o máximo Cobrar o inquilino E evito o máximo Também É Se diz Ter amizade A questão disso aí Porque Inquilino é inquilino Então cada um Fica no seu quadrado Então é isso aí Pix Caiu E é isso aí E eu não gosto De cobrar Como estou falando Para vocês Caiu lá na conta Bacana Mandou o comprovante Beleza Eu não gosto De ficar com essa cobrança Toda Tem alguns inquilinos Que tem que fazer isso Nunca vai ser 100% Então É isso aí Beleza Então eu vou mostrar Para vocês A nossa segunda unidade A nossa Segunda não A nossa primeira casa Beleza Olha aí Inclusive pessoal Semana que vem Hoje é Segunda Semana que vem Já vai ser Da nossa frente Vou gravar para vocês Olha ali Vai ser feito O muro Aqui Aqui é o piquete É o final Do terreno Do começo Vai ser feito O muro De lá Até lá Vamos fazer O muro Da frente Nossas casas Para vender Vocês vão ver Como é que vai ficar Com visual Bacana E essa frente Que foi Eu mesmo Que fiz O projeto No papel Quando estiver Pronto Vocês vão ver Como vai ficar Então é isso aí Vou mostrar para vocês A nossa segunda Nossa primeira casa Aqui novamente Nossa primeira casa Para vender Como é que está Essa semana Vai começar O acabamento Dela Tanto pintura Como a nossa cerâmica Então é isso aí Vou entrar aqui Dado para vocês Já começou a ficar escuro Ela Já está ficando noitezinho Já começou Já foi finalizar A nossa cobertura Só falta chumbar Essas partes Aqui A cobertura Foi finalizada E essa cobertura Aqui pessoal Já vou recapitular Para vocês Eu vou fazer Uma cobertura Diferente Como Aqui não tem Estrutura metálica Igual Nossas kitnet Lá é Estrutura metálica Então Eu coloquei Um forro aramado Então Com isso Eu não vou ter problema De ela trabalhar Como aqui É de madeira Você sabe Que madeira Trabalha com o tempo Como sendo madeira Verde Ela trabalha Então Se eu amarrar O forro Diretamente O de cartonado De gesso Se você for amarrar Nessa estrutura Aqui Vai ter uma fissura Com o tempo Que é normal Só que Eu estou priorizando Vocês vão ver Mais para frente Eu vou fazer Uma estrutura Embaixo dela De metálico De ferro Não sei como Se chama E encaixar O forro Cartonado PVC Não Cartonado Mesmo De gesso Na estrutura Para evitar isso Então é isso aí Já foi Feito nosso Requadro Está vendo Essas partes Vindo aqui Nós tivemos Que quebrar E fazer novamente O antigo Pedeiro Ele fez Massa Muito fraca O que me falaram Então fizeram Quebrou E fez novamente Para ficar com a massa Um pouquinho mais boa Então é isso aí Vai ser rebocado Essa parede Também Vocês estão vendo Esses conduites Aqui Vai ser uma luminária Fora Fora A cada 3 metros Vai ter uma luminária No corredor Para iluminar Conforme não está escrito No projeto Chegou nossas Agamassas Pessoal Esse cara Que fornece Para mim Se você quiser O contato dele Se vocês são Aqui da região Do Mato Grosso Tanto com sorriso Como sinop Esse cara Aqui Ele vende Eu compro Direto da fábrica Dele Essas agamassas E Se você comprar Com esse cara Esse cara Que tem um preço Melhor É praticamente Atacado Nessa compra dele Só não vou lembrar O nome dele Agora aqui Só que você Pode mandar Meu direct Lá no Instagram Ou no próprio Youtube Comentar lá Que eu passo Contato dele Agamassas Direto da fábrica É isso aí Vamos prender Algumas agamassas Para começar As paredes Tanto do banheiro Como da cozinha Aqui é o nosso quarto Os caras Colocam uma geladeira Provisória Para gelar Uma água Para eles Olha aí Estão vendo Vai entrar Meio escuro Aqui Mas é isso aí Nosso banheiro Também Foi tudo finalizado Vamos conversar Com a cerâmica Esse aqui É o nosso Quarto suíche Tá faltando Só esse detalhe Aqui Passar esse conduíte Aqui Ó O requadro Banheira Vem tudo finalizado Essa parte hidráulica Vou colocar Nossa Vista Tudo finalizado Já Só no ponte Para superar a cerâmica E a nossa cozinha Aqui A parte de trás Pessoal Tem alguns material Aqui Tanto o meu Como o pessoal Rio com as roupas Mas é isso aí Material Aqui também E a nossa cerâmica Na parte de trás Comecei a trazer Cerâmica Na sexta-feira Olha aí Cerâmica Vai ser colocada Tanto no banheiro Como na cozinha Da kitnet Cerâmica Pessoal Esse aqui é cerâmica Redificada Estilo porcelanato Não é porcelanato Quem conhece Sabe Vermelhinho Cerâmica Redificada Quando é porcelanato É meio que Uns brancada Então Esse aqui já vai dar Um formato bacana Inclusive já comprei As cunhas Já comprei Os Passador Tudo já Só falta o pessoal Começar A sentar A nossa cerâmica E aqui também Conforme do outro lado Que já foi todo feito O nosso muro Só falta encher Agora Olha aí É isso aí E já vai começar A parte da frente Olha o que vocês estão vendo Que vai pegar a terra ainda Aqui tem aterrado Mas Vai ter que pegar Mais a terra lá dentro Olha aí É isso aí Atualização Nas nossas casas Para vender Então é isso aí E aí meus amigos Estão Para relatar para vocês A nossa atualização Estou tentando gravar Cada semana Cada sete dias Aqui a nossa obra Acho que demorei um pouco agora Mas mostrar a atualização Para vocês Porque não tem como Mostrar muita coisa No nosso dia a dia Mas é isso aí Mostrar a nossa atualização Se Deus quiser Tem novos projetos Para nós entrar E iniciar Tem mais nossas Cinco kitnets Para fazer lá também Se Deus quiser Ano que vem Nós vamos dar uma ênfase lá Essa aqui Meu projeto Até o final do ano Nós vamos finalizar as duas Vamos fazer De passo De cada vez Então é isso aí Beleza? Pessoal Se você gostou desse vídeo Se você está gostando Esse tipo de conteúdo Deixe aquele seu like maroto Beleza? Compartilhe esse vídeo Pessoal Tanto com parente Amigo Tudo Tudo Pessoa que quer investir Não só em kitnet Como construção civil em si Na área imobiliária Porque é uma área Que cresce muito no Brasil Então comenta Compartilhe Beleza? E se inscreva no canal Pessoal Que é muito importante Graças a vocês Nosso vídeo Está subindo a cada vez mais Beleza? Então é isso aí Kitnet Suiz na área Com vocês Peace